Quero viver essa vida Banho de mar e piscina Canto no beat me excita Joga essa vibe lá em cima Quero viver, quero sonhar Na vida vencer Meu caminho traçar Fé na vida, chama conquista Sorriso da filha me mantém na briga Ondas que vem pra derrubar Dificuldade não vai me parar Me esquivo de tudo pra poder chegar Aprendi com a dor e não posso negar Não, não Quero viver essa vida Banho de mar e piscina Canto no beat me excita Joga essa vibe lá em cima Quero viver essa vida Banho de mar e piscina Canto no beat me excita Joga essa vibe lá em cima Foco do plano é mais que dinheiro Sujeira no flow como bueiro Minha mãe já dizia menino roeiro Sobrevivi nas ruas do gueto com a vida bandida Eu parei Autoestima recuperei Minha track vicia Dá o play Minha quebrada conquistei Chuva de nota só de 100 Colar de brilhantes com meu bem Artigo de grife soba o man Só quero que é meu e não vem que não tem Só quero viver essa vida Banho de mar e piscina Canto no beat me excita Canto no beat me excita Joga essa vibe lá em cima Quero viver essa vida Banho de mar e piscina Canto no beat me excita Joga essa vibe lá em cima Só quero viver, viver e cantar Só quero viver viver e cantar Só quero viver, viver e cantar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma